Tenho acompanhado as ações e preocupações de Márcio França com relação à melhoria da infraestrutura em nosso Estado, com especial destaque ao saneamento básico e ao meio ambiente. Tenho certeza que a eleição de Márcio França significará o estabelecimento de políticas para a infraestrutura que promova o desenvolvimento econômico e a geração de emprego no Estado de São Paulo. Por isso, apoio Márcio França para o Senado Federal. Márcio França